Amor Não vá embora Amor, amor, amor O que será de mim agora? Eu não sei viver Sem o teu calor Vem me aquecer Vem, meu grande amor Amor, amor, amor Por favor, não vá Não vá embora Amor, amor, amor O que será de mim agora? Por favor, não vá Não vá embora O que será de mim agora? Eu não sei viver Sem o teu calor Vem, vem me aquecer Vem, meu grande amor Amor, amor, amor Por favor, não vá embora Amor, amor, amor O que será de mim agora? 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 Obrigado.